Olá pessoal, tudo bem? Sou Bianca De Luca e eu sou professora de Geografia do sexto ano. E na aula de hoje iremos aprender sobre a hidrografia. A diferença entre mar e oceano, os rios e as bacias fluviais, os lagos e as bacias lacustres. Hidrografia. Quase dois terços das terras imersas, aproximadamente 100 milhões de quilômetros quadrados, estão no hemisfério norte, o chamado hemisfério continental, ou hemisfério das terras. E os outros 50 milhões de quilômetros quadrados de terra imersas, que são apenas um terço de área total dos continentes e ilhas, estão no hemisfério sul, aqui no hemisfério sul, o hemisfério chamado hemisfério oceânico. Ou hemisfério de águas. Então aqui temos um mapa para representar isso. A parte norte do nosso planeta, o hemisfério norte, é composto, tem a maior parte de continente, de terra imersa no nosso planeta. Já o sul tem mais oceano, tem mais água. E o continente, as terras imersas do hemisfério sul, é menor em relação ao hemisfério norte. E aqui temos a superfície total da Terra. que 3% da superfície do nosso planeta é formado pelo oceano glacial ártico. Já 17% é formado pelo oceano atlântico, o oceano que banha o Brasil. E 35% pelo oceano pacífico, 15% pelo oceano índico e 30% são os continentes, ou seja, as terras imersas. Então veremos agora a diferença entre mar e oceano. O mar é a parte do oceano em contato direto com o continente. Portanto, com maior influência continental. Então temos aqui o planisfério. A água do oceano que banha os continentes, que toca nos continentes, é chamada de mar. Ou seja, quando vamos à praia, aquela água ali, quando nos banhamos, ali é o mar. Que é a parte do oceano que toca no continente, que toca nas terras imersas. As principais diferenças entre mar e o oceano estão na profundidade, na salinidade, na densidade e na temperatura das águas. Ou seja, por exemplo, na salinidade que no mar, que é a água que toca o continente, a quantidade de sal é menor, é mais baixa do que no oceano inteiro. E a profundidade do oceano é muito maior do que a do mar, a parte, mais uma vez, que toca o continente. E também a temperatura das águas, que ao longo do oceano se torna mais fria em relação ao mar. E agora vamos ver sobre os rios e as bacias fluviais. Os rios nascem em pontes, lagos ou mesmo em outros rios. Todo rio pode ser observado de duas maneiras. Pelo perfil longitudinal e pelo perfil transversal. Perfil longitudinal é pelo perfil vertical. E transversal seria horizontal. Então aqui temos um exemplo. A nascente. Aí o rio vai pelo curso superior, curso médio, curso inferior. Pelo delta, que é o deposimento de sedimentos. E a foz e deságua no mar. Então vamos ao nosso primeiro exercício de fixação da nossa aula. Que tem a questão que... Como é chamado o hemisfério onde está localizado o Brasil? Eu vou dar um tempo para você responder essa questão. E daqui a pouco eu volto. Bom, vamos voltar aqui a nossa questão da atividade de hoje. Com a resposta. E eu vou repetir a questão. Como é chamado o hemisfério onde está localizado o Brasil? O hemisfério das águas. O hemisfério sul. Agora veremos os lagos e bacias lacustres. Entenda-se por lago uma extensão de água circundada por terras. Os lagos naturais formam-se da água que se acumula no da pressão de rocha impermeável ou que é impedida de escoar por uma barreira. Quando o vulcão é extinto, é possível que sua cratera seja inundada por águas, formando-se assim um novo acidente geográfico. O lago. Bom, o lago é o contrário da ilha. A ilha é uma porção de terra cercada por água. Já o lago é o contrário. É uma porção de água cercada por terras. Os lagos e bacias lacustres. De novo. Com os rios, os lagos podem ter origem numa fonte ou nascente. Ser alimentados por rios, afluentes. E ser a origem de alguns rios, emissários. Bom, essa é a nossa conclusão. Concluímos sobre ideografia, diferença entre mais e oceano, rios e bacias fluviais e os lagos e bacias lacustres. Essas são as nossas referências. Espero que você tenha gostado e aprendido da aula. E até a próxima. E até a próxima.